Dia 30 de Maio, Deuteronômio capítulo 3 Depois nos viramos e subimos a caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse, Não temas, porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seon, rei dos amorreus que habitava em Esbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E ferímo-lo até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobi, o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímo-las totalmente, como fizemos a Seon, rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os Sidonios a Hermon chamam Sirion. Porém, os amorreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e todo de Ileade, e todo Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos refaíns. Eis que o seu leito, leito de ferro, não está por ventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de nove côvados o seu comprimento, e de quatro a sua largura pelo côvado comum? Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo o Bazã, se chamava a terra dos refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob, até o limite dos Jesuritas e Maacatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome. Ravote Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e a Gaditas, dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão por limite, desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, pelas faldas de Pisga, para o oriente. Nesse mesmo tempo, vos ordenei dizendo, O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para a possuírdes. Passai, pois, armados, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá da além do Jordão. Então, voltareis cada qual a sua possessão que vos dei. Também nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo, Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim, fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, Basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim, ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Salmos capítulo 85 Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Isaías capítulo 31 Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos, e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio, e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, pois os egípcios são homens e não deuses, seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, Como o leão e o cachorro do leão, rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá, para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Proteja-la-á e salvá-la-á, Poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então, a assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo, não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes, espavoridos, desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Apocalipse capítulo 1 Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, O que vês, escreve em livro e manda a sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e singido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas, que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas, são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas.